Gente, começando, o nosso primeiríssimo Me Formei Agora, o nosso próprio talk show, para falar da vida dos ex-alunos, onde eles estão, o que eles comem, o que eles fazem, onde eles dormem. Já pensou nisso? Vai ser muito legal a gente poder bater um papão sobre isso. Bom, eu me chamo Karina Leonetti, sou professora na Facens, também responsável pelo acompanhar o desenvolvimento desses ex-alunos da Facens. E hoje a gente vai começar o nosso talk show, com uma pessoa maravilhosa, que trabalha na Uber e não é motorista, é bom dizer isso, é nada mais do que gerente de operações sênior da Uber lá na Austrália. Com a gente, Alisson e a Red. Alisson, e aí meu? Me formei, e agora? Fala, Karina, tudo bem? Obrigado, pessoal, obrigado por estar me recebendo aí, primeiro talk show, muito legal. Me lembra os velhos tempos aí de Universo Aluno Facens, né? Onde eu desenvolvia os vídeos, fazia as coisas, estou muito animado por estar aqui. Que 10! Viu, peraí, você começou contando essa história de Universo Aluno Facens. Conta aí, o que era isso? Como que a gente, o que foi essa vivência aí? Olha, tive uma ideia arriscada uns anos atrás, estava na minha época aí de faculdade, estava vendo várias pessoas tendo oportunidades, correndo atrás, querendo fazer mais, querendo se aparecer mais. E eu me via na necessidade também de crescer, né? Na Facens, crescer internamente para poder aflorar um pouco mais o lado profissional. Então eu tive a ideia de criar aí um manual de sobrevivência dos alunos da Facens, Universo Aluno Facens. Foi muito bom, enquanto durou, né? Aproveitei ali os meus anos, vivenciei na Itália mesmo, morei lá por um ano. Fiz vídeos lá de como morar, como viver na Itália, como que é estudar lá. E me formei, logo depois de ter me formado, já fiz MBA em Gerenciamento de Projetos e Inovação. Terminei o MBA, tive que encerrar, passar a tocha. E hoje estou aqui com vocês, depois de, sei lá, uns três aninhos, três, quatro aninhos. É muito pouco tempo, vai já ser gerente de operações sênior da Uber. Mas, viu, contando um pouquinho dessa trajetória acadêmica mesmo. Você, enquanto aluna do Facens, além de ter toda essa projeção lá no Universo Aluno Facens, você fez engenharia de produção lá na Facens e teve a oportunidade de ir para a Itália. Como que foi esse primeiro processo? Porque eu sei também que você teve estágios aqui no Brasil, né? Então, conta primeiro, como que foi esse processo acadêmico aí? Legal, boa pergunta. Na verdade, bem longa. Porque eu comecei em Engenharia Química, não me encontrei em Engenharia Química. Isso é muito legal de você contar, né? Porque não é assim de bate-pronto, né? Não, eu era um cara que tirava só 10 em Química no Ensino Médio, né? Então, você sai dali e você fala, nossa, já sei fazer água, já sei juntar o H2O e vai fazendo, só que não. Entrei na Facens com essa ideia de que, pô, talvez um engenheiro químico poderia me tornar um engenheiro químico. Depois de um ano, comecei a perceber que não era aquilo que eu estava, assim, não era o que me inspirava acordar daqui 10 anos e viver como um engenheiro químico. Então, eu estava vendo as opções dentro da faculdade e vi que eu me encaixava ali no curso de Engenharia de Produção. Entrei no curso de Engenharia de Produção de cabeça, já fiz a transferência logo depois de um ano e meio, o que fez com que a minha faculdade, assim, se estendesse em mais um ano. Naquela época, eu via que o pessoal saía muito para fazer o Ciências Sem Fronteiras, então o governo tinha várias oportunidades de estudo, só que eram para os alunos que sabiam falar inglês. E eu não sabia. Eu olhava para eles, tendo oportunidade, saindo do país, vivenciando um novo mundo, né? Você sai dali da sua bolha de conforto, você sai da sua zona de conforto, vai para fora. E eu não acreditava, falava, cara, não é possível que eu estou perdendo uma oportunidade dessa. E estou aqui, estou parado, estou estudando, mas eu não estou saindo, sabe? Eu estou nessa bolha. Comecei a estudar inglês, comecei a me aplicar, e aí, logo depois que o Ciências Sem Fronteiras fechou, a FACENSE criou o FACENSE Sem Fronteiras, e nessa época eu olhei e falei, não, eu preciso tentar, eu preciso ir para fora, eu preciso sair daqui, vou tentar o máximo que der. Na época, só passavam os alunos que eram, sei lá, nota 9, nota 10, que sabiam falar a língua espanhola, que a primeira universidade de Leida foi a primeira opção. Então, eu ainda me via, não estava contente, então, eu nunca fui, já falei para você aqui, eu não, pessoal, não sou um aluno nota 10. Mas não é esse o ponto, né? E não é esse o ponto do negócio, eu falava, não, eu preciso mostrar que um aluno nota 10 também pode ganhar destaque. Então, foi aí que eu criei o Universo Aluno FACENSE, comecei a correr atrás, fazia prova substitutiva para aumentar a minha média. Me lembro bem, na época ali, que eu estava começando a subir para 7,5 e teve oportunidade de ir para a Itália. Aí, ali, me apliquei, estudei três meses de italiano, todos os dias pegava para estudar, fiz a prova e passei. E, nossa, consegui, cara, passei, eu não acreditava. Ali foi a melhor época da vida, porque eu não acreditava que eu tinha conseguido a oportunidade. Falei, olha, eu corri tanto atrás, eu criei o canal, eu fiz vídeos, eu me dediquei, eu fazia prova substitutiva de física, cara, para poder aumentar a minha média. Consegui, fui para a Itália, fiz um ano e foi um ano incrível. Eu acho que foi um ano decisivo também, porque lá eu estudava em italiano e inglês. Olha lá. Então, foi ali que eu comecei a alavancar o meu lado profissional, me desenvolver e criar esse gosto de morar fora, de querer ir para fora de novo, de querer, daqui uns anos, poder ser um profissional fora do país e poder trazer essa experiência para cá e estou aqui hoje. É isso aí. E você fez estágios, né? Eu sei que você fez estágios na PepsiCo, daí foi para Uber aqui no Brasil, né? Então, você esteve aqui no Brasil fazendo, atuando já na Uber. Não era motorista, ainda não era. E aí, como é que foi essa coisa de, ah, não, vou para a Austrália? Foi, assim, muito loucura? Foi muito pensado, planejado? Ou é legal você contar, assim, qual eram os seus anseios naquele momento também? É, eu me lembro até hoje que eu estava em casa. Eu tinha acabado de passar no processo da Uber, não acreditava que eu tinha conseguido entrar. Fiz ali meus quase dois anos na PepsiCo, fiz dois anos na Heister e ali também. E estava ali sempre como estagiário. E logo depois que eu voltei do intercâmbio, eu tive a oportunidade de me aplicar no processo seletivo da Uber. Passei no processo seletivo e eu acho que o inglês foi o diferencial. Não foi nem ter me formado em engenheiro, mas foi ter apresentado um case em inglês e ter tido a calma de apresentar. Porque você fica nervoso apresentando em outra língua, acho que é natural para quem está se formando, ou até mesmo está estudando, você tem que fazer uma apresentação para sete pessoas de um case em outra língua. Assim, você trava. Entrei na Uber aqui mesmo, no Brasil, tive que me mudar para São Paulo, estava ali por um tempo. Comecei a fazer MB na Facens, porque eu também queria continuar meus estudos. E era na vaga de projetos, então estava querendo continuar na vaga de projetos, estava gostando. E eu me lembro que essa fome de querer ir para fora foi que, como a Uber é uma empresa global, eu via o pessoal trabalhando dos Estados Unidos, Nova York, Chicago, e tinha contato com o pessoal de fora. Eu achava isso incrível, eu falava, cara, eu estou conseguindo manter o meu inglês, estou conseguindo falar, conhecer gente nova. E eu queria, eu queria ir para fora, eu queria ter essa experiência profissional, só que eu tinha paciência também. Então, aqui mesmo no Brasil, estava morando em um apartamento sozinho, já tinha o meu carro, tinha o meu cachorro, estava ali tudo certinho. Quer dizer, você estava confortável também, não era assim que, ai, vou, né? Eu estava no meu zão de conforto. E daí, mas estava muito legalzinho, muito... E você falou, meu... Estava bom demais. Bom demais. Eu falei assim, não, peraí, deixa eu dar uma balançada. Esse negócio está muito massa. Deixa eu dar uma balançada na minha vida. E foi aí que eu me apliquei para ir para a Austrália, mas antes de me aplicar, eu estava pesquisando, querendo subir, né? Estava já como gerente, estava querendo subir para gerente sênior. Conversava com a minha chefe daqui, que ela fica no México, inclusive. E ela falava assim, olha, eu tenho oportunidades, mas você vai estar trabalhando, vem com o tempo e tal. E nessa época, eu me conversei com a minha chefe lá da Austrália, que hoje é minha chefe lá. E eu falei para ela, falei, olha, eu queria só conversar com você sobre a vaga que você tem aberta. Mas para saber qual que é o tipo de cultura, como que você trabalha, como são as pessoas no seu time, como que é você como líder. Então, eu, foi meio que uma entrevista ao contrário ali. Eu que entrevistei ela, fiz várias perguntas. Ela acabou falando assim, olha, gostei da conversa, gostei do bate-papo. Se você quiser a vaga, você pode se aplicar e passar pelo case, mas eu não posso te trazer como gerente sênior. Você teria que vir como gerente mesmo. Não me apliquei. Não me apliquei. Fiquei quieto. Era tudo o que você queria. Era o que eu queria, mas eu falei, não, se eu ficar aqui, eu vou subir ainda. Eu consigo virar, eu consigo me promover. Estava naquele negócio na minha cabeça que eu queria trabalhar para me promover, para crescer. O RH de lá veio falar comigo, que ela falou com o RH. Falou assim, olha, ela gostou de você. Ela gostaria que você desse uma chance. Ela não pode te trazer como gerente sênior, mas está aqui a base salarial. Eu olhei e falei, caraca, em dólar? Uau. E eu me lembro nessa época que isso significou mais para mim do que a minha chefe aqui me dar uma promoção. Olha lá. Que ela foi atrás do RH e falou assim, não, ele veio falar comigo, eu gostei dele, chama ele para o case. Fiz o case, passei, estou lá, um ano e meio morando e fui promovido. Ah, como assim? Peraí, promovido já? Já. Ah, consegui. Fui como gerente para lá, fiquei um ano, me desenvolvi nisso, várias pessoas que são mais sênior do que eu, elas saíram do time e me deu o espaço para poder crescer, para pegar, agarrar os projetos grandes, apresentar para a alta liderança, fazer o lançamento dos produtos e hoje eu estou aqui, ó, consegui, faz o quê? Acho que uns quatro meses que eu fui promovido. Cara, muito bom. Como eu gostaria. E tem muito essa coisa de atitude, né? Porque assim, você lá dentro da Facen, você já se... Ah, eu vou fazer uma coisa diferente. Não existia o universo aluno fazer isso. Então assim, já tinha essa coisa de fazer... Você quando foi se aplicar para a vaga na Austrália, você... Eu vou falar com a gerente, né? Tipo, a vaga está lá e eu vou fazer a entrevista. Então você acha que isso, essa atitude, essa coisa de ir em frente, enfrentar, dar cara para bater, fez muita diferença na sua experiência? Como é que você vê isso? Eu vou responder essa pergunta falando para os alunos. Faz toda a diferença. É muito diferente você querer uma coisa. A gente quer tudo, né? A gente quer um monte de coisa. Mas você querer pagar o preço e querer correr atrás, eu fico lembrando... E ter clareza, né? Ter foco mesmo no que você quer. Eu lembro até hoje, o Universo Aluno Facen, não foi assim da noite para o dia. Foi um projeto que levou aí três anos da minha vida, trabalhando. No primeiro ano e meio, eu consegui ver resultado, mostrar para... Fui atrás da direção da Facen, falei, olha, gente, vocês não estão me pagando nada. Eu não estou recebendo nada por isso. Estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu quero. E eu queria agora uma troca com vocês. Estou indo para a Itália, eu posso ir para os outros países também. E vocês têm parcerias. E eu lembro que ter corrido atrás fez muita diferença porque a Facen me mandou para os outros países que eles têm parcerias com as faculdades. Depois, no MBA, continuei fazendo o MBA na Facen, corri atrás do emprego, corri atrás da minha chefe. Então, é tudo coisa que você tem que dar o primeiro passo. Na sua carreira profissional, em qualquer coisa, você tem que dar a cara a tapa. Um antigo mentor meu, hoje completou... Ontem completou 10 anos na Reister, ele entrou como estagiário e hoje ele está como gerente lá. Ele falou para mim, olha, no meu primeiro dia eu fui entregar o currículo em mãos, na portaria. E o RH ligou para ele e falou assim, olha, é muito raro hoje alguém mandar o currículo em mãos. O pessoal manda por e-mail o currículo. Ele falou assim, olha, está aqui. Todo mundo manda por e-mail. Ninguém vem até a portaria entregar um currículo. Para isso, isso foi diferencial para ele conseguir o emprego de estágio 10 anos atrás e hoje é gerente. Então, acho que o primeiro passo é a gente que tem que dar. Você tem que ter ali seus objetivos, você tem que ter todas as coisas que você quer, mas tem que ter paciência, tem que ter clareza, tem que ter um objetivo e tem que... Tem que enfrentar, né? Tem que ir dar a cara a tapa, vai receber muito não, né? Vai. Eu fui negado no Faciência em Fronteiras, acho que três vezes. Olha lá. Até conseguir ser aprovado. Isso é muito legal. Então, é uma coisa que quem vê fala assim, ah, conseguiu. Não, pô, tem três vídeos meus lá no meu canal, lá falando, fazendo vídeo pitch. Lá para tentar entrar, sabe? É um negócio que você tem que dar o primeiro passo mesmo. E você, lá no LinkedIn, você tem uma frase, mais ou menos assim, que as coisas são feitas com simplicidade, né? Que a gente deve buscar a simplicidade. Eu queria que você, não sei se você consegue colocar isso dentro de um exemplo, de algum projeto que hoje você atua lá na Uber e que mostra justamente que, às vezes, as coisas não precisam ser, né? Um monstrinho de sete cabeças. Que a gente pode fazer alguma coisa simples e trazer resultados realmente eficazes, né? Boa. Não, eu tenho um exemplo muito legal que ainda foi aqui na Uber. Eu trabalhava como gerente de projeto de suporte. Então, eu tinha ali a equipe externa que ficava em Bogotá, na Colômbia. E eles precisavam entregar números, precisavam aumentar. Então, a gente tinha ali a nota de satisfação, que eu acho que era em torno de três. E precisava subir a nota de satisfação em 20% para chegar na meta. Eu olhava a nota de satisfação e falava assim, nossa, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que eu... O quê? Se eu ficar cobrando esses caras só, dando carteirada neles, eles não vão entregar. Sob pressão, eles não vão entregar. Entregar. Entregar, né? A palavra trava. E eu lembro na época que eu fiz um kahoot. Olha. Sobre os processos que a gente tinha. Falei assim, pessoal, botei todo mundo numa sala. Falei, vamos fazer um kahoot agora. Sobre o processo. O kahoot, né, é bom dizer, é aquele... O kahoot é o joguinho. Tipo um quiz. O quiz. É, o quiz. Aí você faz a pergunta ali, tem quatro opções, a pessoa vai acertando ou vai errando. Quem acertar, vai mostrando lá na tela que está em primeiro lugar. Babaca, né? Negócio simples pra caramba. É, muito simples. E na época que eu fiz, eu lembro que acho que de 15 pessoas, duas tiraram notas acima de 90%. Olha lá. Todo o resto tinha 50, 60%. E eu falava, caraca. Caraca, eles não conhecem. Assim, é, tem certas coisas no trabalho que as pessoas não sabem fazer. Até hoje em dia mesmo, no meu trabalho, eu não sei tudo. Sim. Mas eu vou procurando saber. E fazendo o kahoot eu pude identificar quais eram, tipo, qual era o ponto que o pessoal pegava, que era mais difícil. Arrumei aquele pontinho, treinei eles naquele ponto específico e a gente conseguiu subir em 20%. Com o kahoot. Com o quiz. Olha. Então, um negócio simples que ninguém tinha ideia. Uma ferramenta gratuita, né? Um negócio... De graça. Você pode usar hoje. O pessoal usa mesmo no próprio trabalho. E foi, sabe? Eu tento fazer as coisas assim. Tem uma forma, tem um projeto pra entregar. Não vamos dificultar. O que a gente precisa fazer? Início, meio, fim. Depois do fim você tem que monitorar. Porque é um ciclo. Certo. Então, você começa, você termina e aí você tem a ferramenta de feedback que você vai melhorando. Então, vai fazendo o ciclo. Como que eu posso deixar esse ciclo mais redondinho possível? Porque às vezes você faz um negócio meio quadrado que aí vai batendo nas pontas e ninguém entrega nada. Mas eu acho que esse exemplo do kahoot é legal. E trazendo um pouco isso, né? Esse exemplo, essa simplicidade. Hoje você também está na Austrália. Tem uma barreira cultural, né? Tem uma forma, eventualmente, de trabalhar distinta da que a gente trabalha aqui. Não sei se isso é uma verdade. Me confirme. Mas, complementando isso, lá na Austrália você também precisou se adaptar à forma com que eles fazem o trabalho. E o simples também é um caminho bom por lá ou não? Como é que é isso na prática aí? É um desafio. É um desafio porque lá ele é um país muito regulamentado. Então, todas as mudanças que você vai fazer, você tem que ter certeza de que você pode, por lei, por estado, por quase bairro, que você pode fazer aquela mudança no país. Então, é um desafio que você tem que enfrentar. Não é fácil passar por todas as barreiras. São muitas pessoas que você tem que conversar. Então, o seu gerenciamento de pessoas ali tem que ser muito grande. Mas, dá. Dá. Dá pra fazer. Não é fácil, mas dá. É. Assim, até aproveitando, gente. Importante dizer, né? Que nas fériasinhas que ele teve aqui, que você tem, né? Um mês, um mês e pouquinho que ele tá aqui. Ele contactou a gente, né? Por isso que a gente tá fazendo esse talk show. Eu queria, né? Já aproveitar, já agradecer de você lembrar da gente. Estar aqui com a gente. Quer dizer, você também reconhece de onde você veio, da sua formação e tal. E esse, tudo que você construiu, hoje faz você quem é, né? Isso. Mas, hoje sendo lá na Austrália, né? Qual que são ainda os seus objetivos como, né? Hoje você já tá num cargo super legal, mas ainda tem coisa pra crescer lá. Você já enxerga oportunidades de se posicionar de uma maneira diferente. Quais são os próximos planos, hein? Difícil de dizer. É. Que eu acabei de ser promovido, então já não. É, pode estar aqui, tá, né? Eu acho que o primeiro passo é aprender. Tá. Né? Então, na minha percepção, assim, eu preciso aprender o máximo que eu puder. Se eu puder um dia trabalhar em todos os cantos do mundo pela mesma empresa, vai ser incrível. Olha lá. É, então vai ser uma experiência ótima. Não sei se, né, pensando assim, família, futuro, tal, vai, né? As coisas vão casar. Quebrar o quebra-cabeça, mas é uma ideia, né? Você crescer profissionalmente, quando você vê que você já completou o seu ciclo ali, você tá com fome ali pra conseguir algo mais, pra subir, pra, de repente, mudar ou trazer toda a experiência que eu tive de lá pro Brasil. Eu acho que o futuro tá muito aberto. É, eu ia comentar isso. Se hoje você consegue ter essa conexão com o Brasil, ou se você trabalhando lá na Austrália, eu atuo só e exclusivamente lá na Austrália, ou se você consegue ainda manter um pouquinho disso aqui com a Uber do Brasil, ou não funciona assim, como é que é essa? Tenho muito contato com o pessoal daqui ainda. Isso ajuda? Ajuda muito. Ajuda muito. Ainda mais, assim, a maioria das pessoas do time de produto, eles ficam no Brasil. Então, quando a gente precisa fazer um lançamento específico pra Austrália de um produto dentro do aplicativo, eu sou a pessoa que vai falar com os brasileiros. Falei aí, beleza, meu nome é Alisson, trabalho na Austrália, bom te conhecer, eu queria saber como que eu lanço isso aqui. Então, eu acho que ajuda muito. Até essa barreira cultural, o brasileiro, ele é muito mais quente, né? Bem mais receptivo pra conversar. E quando você tenta e você conversa, você desenrola, ajuda. E falando nisso, já cometeu alguma gafe? Já. Conta um aí. Várias gafe, gente. Ai, conta uma gafe, quero saber de gafe. Tá, beleza. Vamos lá, ó, tem uma gafe aqui que eu acho que é importante. Alunos, não tenho medo de cometer erros de inglês. Não tenho medo de cometer... Eu jogo bola toda semana na Austrália, eu gosto de jogar bola, o pessoal lá e tal. Cheguei numa reunião com o meu time, eles falaram assim, como foi o fim de semana? Ai, joguei bola, fui jogar bola. Aí eu falei assim... Quando a gente fala assim, ai, cara, perdi meu joelho jogando bola. Quer dizer, meu, você se machucou ali, bateu o joelho. Eu usei Lost My Uncle. Falei, perdi ali o meu tornozelo. Só que não. O pessoal ficou travado. Meu, como assim você tá falando que você foi jogar bola e você perdeu o seu tio? Aí eu, Uncle, tio, ankle, tornozelo. Ankle, ankle. Eu olhei e falei, não, gente, o cara chegou, me bateu, tá um pouco inchado, mas eu tô aqui, né, deles. Não, mas e o seu tio, tá bem? Eu, ai, cara, peraí, não. Então, eu tô falando do meu tornozelo, não é do meu tio. Uncle, não. Enkle. É, Enkle. Uncle. E aí eles... Cara, minha chefe chorava de dar risada. Ela ama quando eu faço essas gafizinhas assim. E não é no sentido pejorativo, que eles querem me botar pra baixo, não. Eles dão risada porque eles acham engraçado mesmo. É, confusão na língua. Então, cheguei. Então, meu tornozelo tá bem agora. Meu tio também, inclusive. Eles aí, vamos saber. Fiquei mais tarde. Tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem. Então tá bom. Nossa, meu Deus, muita coisa legal que a gente ouviu agora, muito, né. Fim, ai, podia falar aqui, sei lá, não. Dava pra gente ficar batendo mais uma hora de papo aqui, né. Ah, dava, dava, né. Mas eu quero fazer aquela pergunta derradeira. Sabe aquela pergunta, né, aquela que todo mundo quer saber. Tá bom. Se você pudesse voltar atrás lá, falar com o Alisson lá, de alguns aninhos atrás, entrando na FACEIS lá, que não sabia se fazia engenharia química ou engenharia da produção, o que você ia falar com o Alisson do passado? Nossa, que pergunta difícil, cara. Eu acho que principalmente eu ia olhar pra ele e falar assim, olha, Alisson, você não... Eu sei, eu te conheço, cara. Você não é aquele cara que vai chegar e vai tirar nota 10 em tudo porque você trabalha, você corre atrás, você levanta de manhã, toda manhã, pra poder fazer as suas coisas, pra poder ajudar a sua mãe em casa. Então, tente ser a melhor versão de si. Só continua, sabe? Vai fazendo. Se não der certo, eu entrei em engenharia química, não deu certo, me vendo onde eu tô hoje, tô muito feliz. Então, pô, tenta. Você quer tentar engenharia química? Tenta. Tenta, Alisson. Pô, quer fazer um trabalho legal ali, diferente do que você faz? Tenta, cara. Vai. O mais importante é você dar o seu primeiro passo. Dá o seu primeiro passo, vai atrás, corre atrás, continua sendo esse cara, fala com as pessoas, faz amizade com o professor mesmo. O pessoal vai falar, puxa saco, o cara não é puxa saco, é você querer conversar com o professor mesmo, é você querer ali bater papo, conhecer, ver como é que tá. Ou, de repente, até conhecendo a pessoa, você se solta mais ou entende a metodologia de como que ela tá ensinando. Eu tinha muito disso, assim. Quando eu conhecia bem o professor, eu já meio que sabia quais eram as perguntas que eu caía nas provas. E eu ficava, nossa, olha, isso aqui ele falou naquele dia que ele fez esse gesto. Lembro bem do Marcão ainda de cálculo fazendo isso. Caralho. Então, dá o primeiro passo, tenta. E se não der, se a resposta for não, não desiste. Continua tentando que você vai chegar lá. Acho que é isso. Ah, é muito chique. Muito chique. Muito lindo. E será que, ainda pensando nesse Alisson aí do passado, quando a gente leva o tombo, porque a gente leva, não só não desistir, mas assim, o que mais você acha que ele, que você poderia realmente falar de habilidades e competências, né? Que ele poderia desenvolver, assim. Então, assim, é o inglês, como você falou muito aqui, é aquela questão de ser proativo, né? Que habilidades mesmo? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu fico imaginando um estudante de hoje, né? Que coisas que ele pode estar olhando, né? Que recursos que ele pode estar obtendo dentro da faculdade, até fora da faculdade, pra ser uma pessoa melhor, pra ser um profissional mais competente e de sucesso no futuro. Então, pensando um pouquinho nisso, você acha que tem alguma coisa que é o pulo do gato ou é um monte de coisa? Acho que são... Gostei da pergunta. Tava aqui já imaginando como que eu ia responder. É. Eu vejo duas coisas hoje. O primeiro é você, olhando ali pros seus 10 anos, daqui 10 anos, o que você quer pra sua vida? Se isso envolve, né? Você não sabe. Se a resposta é não sei, mas quero saber todas as opções que eu tenho. Começa com o inglês. Eu vejo que o inglês não é algo que a gente puxa tanto na engenharia, mas que a gente deveria. Sim. Porque o inglês hoje, ele não abre portas. A falta do inglês vai te fechar várias portas. Então, você vai ter ali, das 10 portas, você vai ter 8 fechadas e as duas vão estar abertas. Uma pessoa que tem inglês já não é mais um diferencial hoje. Tipo, várias pessoas podem ter o inglês. Então, puxa pelo inglês, puxa, começa ali e fala, não, preciso fazer um curso. Cara, quero fazer um curso de TI. Você já tá fazendo uma engenharia de computação. Faz o inglês, então. Tipo, puxa, puxa nos dois, sabe? Abre o seu leque ali, não fica... Se você se sente confortável, se você já sabe quem você quer ser daqui 10 anos, vai. Então, vai. Você já tem isso bem definido na sua cabeça. Tudo bem, ninguém vai te julgar. Mas abre o leque. Deixa abrir. Deixa as 10 portas abertas. Se não as 10, as 6 ali que você pode ir pro seu futuro. Abre o máximo possível, se você não sabe o que você quer ser daqui 10 anos. Certo. E eu acho que o segundo é... É uma coisa que minha chefe me fala muito. Eu não sou um cara que sou muito observador. Então, eu não pego aqueles mínimos detalhes. Eu não sou detalhista. Certo. Eu tento fazer simples. Que a gente tava conversando, né? Isso. Faz o simples. Ali, às vezes, você acaba não pegando todos os detalhes do projeto. Todos os detalhes das coisas que estão acontecendo ao seu redor. O carro bate do meu lado. Ah, tô dirigindo. Tô focado no meu aqui. Eu vejo que trabalha com as suas forças, né? Que tudo que você é bom. Se você é um cara muito detalhista, trabalha isso. Evolui isso. Trabalha tanto isso, que o pessoal não vai falar que você é uma pessoa que não conversa. Mas por quê? Você trabalhou tanto isso, que você é muito bom no que você é, e as pessoas não vão enxergar os buracos do que você não é bom. Aquela história, o aluno é, é bom em matemática, aí eu vou dar um reforço, ele é bom em matemática, é ruim em português, aí eu preciso de um reforço em português. Não. Ele precisa de reforço em matemática, né? Trabalha bem em matemática. Pô, interpreta o texto do exercício de matemática. Se é isso que você precisa, foca na matemática. E aí você vai. Trabalha no que você é bom. Eu acho que falta muito isso, o pessoal às vezes fica muito confuso. Ai, não sei o que eu tenho que fazer agora, porque eu tenho opção A, B, C, D e E. Atira pra todo lado. Acho que, aliás, é uma coisa desse mundo de hoje, né? A gente tem muita coisa. É natural, né? Normal, eu vejo mesmo a nova galera que tá entrando. Os meus irmãos, tenho um irmão e uma prima de 15 anos, meu cunhado tem 15 anos, eu olho e falo, gente do céu, o que que tá acontecendo? Eles ainda não fazem ideia do que eles querem, mas é porque eles têm tanta opção, que aí fica meio que aquele buraco. Então eu sempre falo pra eles, trabalha aquilo que você mais gosta. Faz da sua fortaleza várias muralhas, assim, pra não ter perigo mesmo. Acho que isso, e o inglês, assim, é a dica que eu mais posso dar de importante pra vocês. Ah, Alisson, meu, muito obrigada. Do fundo do meu coração, de você estar aqui hoje, pegou um espacinho ali na sua agenda, afinal de contas, você tá fora há muito tempo, veio aqui pro Brasil, lembrou da gente, tá aqui com a gente. Então, assim, do fundo do meu coração, muito obrigada. Eu tava comentando aqui, até nos bastidores, que quem faz a entrevista é o entrevistado. E pra mim, você deu uma lição hoje de vida, uma história muito legal, contou um monte de coisas super bacanas da sua experiência, eu acho isso simplesmente mágico. Então, assim, muito, 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 obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Eu espero que no próximo ano a gente faça mais um talk show. E aí a gente traga você de novo, contando outras evoluções aí da sua carreira como um todo, pode ser? Versão 2.0 aí, já fala o que o Alisson de hoje falaria pro Alisson do primeiro talk show. De dois mil e pouco. Não, tá ótimo, muito obrigado, Karina, por ter recebido a gente aqui, obrigado pelo pessoal aí também. Foi muito bom poder relembrar, eu tô sempre aqui pra vocês, eu reconheço muito, tipo, que todas as coisas que eu passei pela facência eu precisava passar, foi muito bom, também tive muita ajuda e tudo isso veio do primeiro passinho ali do aluno ter tentado entrar um pouco mais em contato com a universidade. Valeu, obrigado. É muito mais, é isso aí. Bom, e com isso a gente vai encerrando o nosso primeiríssimo talk show, me formei agora. E, gente, tenho que deixar milhares de recados aqui pra vocês, vejam milhares, não, alguns. Por favor, sigam a gente nas redes sociais, né, lá no Instagram, no Instagram da Lumine, da Facens, tá? Tudo arroba Facens, arroba Lumine, suave na nave. E aí, pessoal, o que eu acho que é bem legal, se você é um ex-aluno nosso, ou se você conhece, tá assistindo aqui o nosso talk show e conhece algum ex-aluno que tem uma história bacana de vida aí, manda pra gente, manda mensagem lá no Instagram, no arroba Facens, pra que a gente possa convidá-los pra estar aqui. A gente já tem várias surpresas, viu, gente? Já tem vários ex-alunos convidados aí com histórias incríveis. Não pode dar spoiler, né? Bem que eu queria, mas fica pra próxima. Então, fica aí o convite, tragam ideias pra gente de ex-alunos pra gente contar um pouquinho dessas histórias maravilhosas como essa do Alisson aqui. Então, um abraço a todos, um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.